Um aplicativo traz informações sobre a classificação indicativa de programas de televisão e jogos, por exemplo. A ferramenta já está disponível para professores da rede pública de ensino. O repórter Paulo La Sálvia tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ana. Os professores da rede pública de ensino podem baixar o aplicativo nos tablets na loja virtual do Ministério da Educação. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre a classificação indicativa é Davi Pires, do Ministério da Justiça. Boa noite, Davi. Levar essa discussão para as salas de aula significa envolver na discussão as crianças e adolescentes que são o público da classificação indicativa? Sem dúvida. Isso é muito importante para nós, no Ministério da Justiça, que essa política da classificação indicativa seja conhecida. Afinal de contas, é uma política de informação. Uma política de informação aos pais, às famílias, para que escolham o melhor divertimento para os seus filhos. Então, ter informação sobre a classificação indicativa é fundamental. Levar para a escola é o caminho natural para essa informação. As crianças participando também da classificação indicativa, elas podem mesmo até ajudar seus pais e não serem submetidas a alguns conteúdos que podem ser prejudiciais para o seu estágio de desenvolvimento. E a ideia, no segundo momento, é levar para toda a sociedade? Sim, no segundo momento, uma segunda versão, ela estará disponível para toda a sociedade, tanto em Android como em iOS, os dois grandes sistemas desses aplicativos. Mas, a partir de amanhã, já estará à disposição em Android e essa versão, que está para os professores disponível na loja do Mac, também estará disponível para todas as pessoas que tiverem interesse. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Ana. Obrigada. Obrigada.